A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Olha, eu realmente tenho meditado muito até a respeito disso, porque a minha intenção é de não me meter na política em si, já que eu optei por cuidar da atividade profissional tão somente. Mas, lógico, como cidadão e como tenho um pouquinho de experiência pelos trabalhos que a gente já fez no passado, eu não vou me furtar de colaborar com qualquer dos candidatos, desde que seja para defender o interesse de TAPS. Eu sou um obstinado pelas causas que interessam a TAPS e tenho a minha definição quanto ao que eu acho que pode servir como desenvolvimento da nossa região, é o meu pensamento, de, evidentemente, apoiar e continuar apoiando sempre a produção primária, que é a base da nossa economia, todos nós sabemos disso, mas também levando em conta essa beleza natural, e eu tenho dito isso em todas as oportunidades que eu tenho me manifestado, por isso eu tenho interesse em conhecer os planos de governo de todos os candidatos e se eu tiver a competência de poder colaborar nesse sentido, de procurar desenvolver a infraestrutura voltada ao turismo, principalmente o turismo lazer, eu vou colaborar, sim, com qualquer um dos candidatos que me procurarem e que eu tenha, dentro das minhas limitações, que eu tenha condições de colaborar em alguma coisa. Trabalho político partidário, mesmo porque eu estou muito decepcionado com o que está acontecendo no nosso país, que deixou de existir aquela ideologia partidária, onde claramente nós colocávamos as nossas ideias e contrapunha aquelas ideias que nós não concordávamos. Hoje, infelizmente, o que se vê é um jogo de interesse, interesses, como dizia o nosso mestre Brizola, e defendendo cada um, defendendo o seu quinhão ou atraso de emprego, coisa que eu acho que não é conveniente para um município, nem para o Estado, e muito menos para a União.